Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Carolina, tá? E eu vim aqui falar com vocês sobre o curso Método Vídeos Lucrativos Se realmente ele funciona, se realmente aí você vai ter resultado Se você realmente vai ganhar dinheiro com ele, tá? E eu tô aqui que eu quero te mostrar os meus resultados, tá? Fazendo esse curso, tá? Eu já tô um pouco mais de um mês aí aplicando as estratégias, tá? Já comecei a aplicar as estratégias desse curso e eu quero, né? Falar pra vocês se realmente funciona, se você não vai estar jogando o seu dinheiro fora, se vale a pena E já quero começar também pedindo desculpa se eu falar errado, se eu precisar cortar o vídeo, tá? Porque eu não tô muito acostumada aqui com o YouTube, tá bom? Então, né, gente? A gente sabe que hoje em dia tá difícil aí da gente gastar dinheiro Da gente ir ali comprar um negocinho, investir dinheiro, né? Hoje tá difícil a gente ficar pensando duas vezes, né? Antes de investir, né? Mas eu acredito que em cursos, em conhecimento, né? Pra gente, realmente vale a pena Então, assim, eu sempre bato nessa tecla, né? Que pra você tá começando a ganhar dinheiro em alguma coisa, você precisa estar investindo em outra, né? Eu vou pedir pra você ficar comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho uma dica muito valiosa pra te passar, tá? Pra tá aí potencializando os seus resultados com esse curso, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar aí, tá bom? Bom, o método vídeo lucrativo chegou pra mim numa hora maravilhosa, né? Pra mim numa hora que eu estava, assim, realmente precisando aí de um dinheiro extra, né? Porque, assim, só o meu marido tava trabalhando em casa e a gente com criança Então, assim, é complicado, né? As contas não paravam de chegar Então, assim, tava ficando difícil, né? E eu tava ali caçando alguma coisa pra poder trabalhar Porque, assim, gente, é difícil mesmo conseguir emprego Eu não tô conseguindo achar emprego do lado de fora, lá na rua de CLT Não estou conseguindo Então, eu achei aqui na internet essa oportunidade, né? De estar trabalhando aqui, vendo vídeos e ganhando dinheiro E pra quem não conhece esse método vídeo lucrativos É simplesmente quando você tá em alguma rede social Facebook, YouTube E tem aquele anunciozinho do lado Pular anúncio Então, você, às vezes, você necessita Ele não deixa você pular E você acaba vendo de graça Ele te força a você ver o anúncio E com o método vídeo lucrativo Você vai estar aprendendo a ver e ganhar dinheiro Através de vendo os anúncios, tá? É uma renda vivendo de anúncios Isso mesmo Lá dentro do curso ele te ensina isso E quanto mais anúncios você ver, mais você vai ganhar, tá? Eu vou te mostrar o meu resultado aqui Como eu disse pra vocês É um dinheiro real, tá? Não é um dinheiro virtual Ele realmente cai na conta E você consegue fazer uma grana muito boa aí Acumulando, né? Você vai acumulando Você consegue fazer uma grana muito boa Você tira um valor muito bom Dependendo de você, né? Só depende exclusivamente de você Como eu falei Eu tenho um pouquinho de mais de um mês aí Fazendo esse curso E eu confesso que no começo, gente Eu tava meio preguiçosa Eu fazia Vi o curso, né? E depois parava de ver Aí depois eu vi ele completo E não aplicava E depois eu vi que a coisa ficou tão apertada aqui em casa Que eu falei Não, vou ter que pegar firme Vou fazer, vamos lá Vamos ter que fazer acontecer, né? Aí peguei firme e fiz acontecer, tá? Aí eu comecei a fazer tudo certinho, né? Pra poder ter uma renda aí Todos os dias agora eu ganho dinheiro Eu vou mostrar pra vocês aqui do lado A minha conta do Nubank Vocês estão vendo? Esse é o meu nome Fiz uma transferência ainda agora, tá? Carolina, vocês estão vendo ali Então É super confiável, tá, gente? É super possível de acontecer Esse treinamento tem suporte Ele tem o passo a passo Ele é super completo E é bom você ter em treinamento Porque, assim, muitas pessoas tentam Fazer as coisas tendo conteúdo de graça, né? Pegando as coisas de graça Sem querer comprar o treinamento Mas, gente, o treinamento é super de boa O treinamento te ensina tudo E, às vezes, a pessoa desiste Porque não tem ali um passo a passo Não tem o suporte, não tem nada Não tem o treinamento Então acaba não tendo resultado E desiste, né? Não tem ali, né? Uma orientação, um suporte, né? E lá tem tudo, né? O treinamento passo a passo Vai estar te ensinando tudo de maneira correta O suporte, você vai lá e tira as suas dúvidas Você tem garantia Se o curso não é do jeito que você imaginou Se o curso não é do jeito que você gosta Você pode pedir reembolso do seu dinheiro de volta Não tem problema nenhum Tá? Mas eu acredito que você não vai pedir Porque, realmente, você vai estar aí ganhando dinheiro Você vai ver o quanto que é bom Eu vou estar deixando o site oficial aqui embaixo, tá? Do treinamento, na descrição aqui do vídeo Bem aqui embaixo do vídeo, tá? E no primeiro comentário também Pra poder ficar mais fácil aí pra você Tá achando o curso, tá? E como eu disse pra vocês Esse treinamento foi fundamental pra mim Pra poder ter uma renda Foi fundamental porque, assim, eu tava procurando uma renda Pra eu ficar com os meus filhos Porque meu marido sai pra trabalhar E não tenho ninguém pra ficar com eles Então, realmente, eu me encontrei nesse método E que foi maravilhoso E é disso que tá vindo a renda também aqui da minha casa Que eu tô ajudando, né? Então, eu quis trazer essa dica aqui Pra você que tá precisando ir trabalhar em casa Ou mesmo já tem seu emprego E tá precisando ir de uma renda extra, né? Esse valor que eu mostrei pra vocês, gente É só de uma semana, tá? É só de uma semana que eu fiz esse valor Porque eu peguei firme, tá? Esse foi bem pouco tempo que eu peguei firme E se eu pegar mais firme Se eu pegar quanto mais eu faço Mais eu ganho Então, assim, só depende exclusivamente de você Só você colocar a mão na massa aí E transfira o dinheiro pra sua conta E acabou E, ah, gente Eu tenho uma alerta muito importante pra te passar Muitas, muitas, muitas pessoas Compram as coisas De qualquer site Compram no LX, Mercado Livre Gente, não faça isso Não faça isso Uma colega minha Um dos motivos maiores também Que eu quis fazer esse vídeo foi por isso Uma colega minha Ela simplesmente foi lá no Google Colocou Eu conversei com ela Que eu tava fazendo esse método Tava trabalhando assim Ela não me pediu link Ela não me pediu nada Aí eu simplesmente Ela jogou lá no Google Apareceu um site Ela clicou Ela não recebeu nada Ela comprou lá E não recebeu nada E o que eles estão fazendo? Eles estão dando golpe nas pessoas, tá? Dando golpe nas pessoas Então, assim Muito cuidado com o que vocês compram Pra não coloquem os dados de vocês Em qualquer site, tá? Por isso que eu tô deixando O site oficial aqui embaixo Na descrição Pra você tá indo direto Pro site oficial, tá? Então toma cuidado, gente Toma muito cuidado mesmo E a dica que eu queria passar pra vocês É pra vocês não ficarem Fazer igual a mim Não ficarem vendo o treinamento todo Depois você botar em prática Não, gente Faz o treinamento junto Com a pessoa que tá ensinando Tudo que ela tá fazendo ali Você vai lá e faz junto, tá? Porque assim vai dar certo Eu tenho certeza Assim vai dar certo E você vai ter resultados Muito mais rápidos Se eu tivesse feito isso lá no começo Eu já tava aí ganhando muito mais Tá? Então E essa é a dica que eu quero dar pra você Vai fazendo junto, tá? O curso ele é maravilhoso Ele é bem direto É tudo passo a passo É ele literalmente aí Pegando na sua mão, tá? E você vai tá conseguindo ganhar dinheiro, tá? E é só pôr pro em prática Falo uma coisa pra vocês Aproveita a oportunidade Que quase ninguém tá sabendo disso, hein? Então vamos lá, gente Aproveita a oportunidade Uma pessoa como eu Mãe Que fica pra lá e pra cá Levando pra escola Traz pra lá, traz pra cá Eu tô conseguindo Então você também consegue, tá? Então é isso aí, gente Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Tchau, tchau